Olá, queridos amigos, excelente tarde a todos vocês, eu espero que estejam bem. O vídeo dessa tarde, o vídeo de hoje, é muito importante para a gente começar a entender coisas que virão sobre o nosso mundão. Nós estamos numa fase complicada, estamos vendo cada vez mais essas questões envolvendo o clima, piorarem, por outras influências, que eu acho que vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, para você poder compreender melhor, mas agora uma nova descoberta pode trazer aí um chamado mega terremoto, isso mesmo, e ali na Califórnia e em outros lugares, então essa descoberta realmente preocupante e que levanta um grande alerta. Vamos entender? Dê o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Pessoal do Facebook, clica para seguir a página, se você não segue ainda, tá bom? Gente, o que está acontecendo? Essa daqui é uma falha que foi encontrada lá no Pacífico, e essa matéria está no próprio The Sun. Alerta vermelho para mega terremoto de magnitude 9 na costa do Pacífico, como uma rachadura foi descoberta em uma falha de 600 milhas no fundo do oceano. Então está vazando esse buraco aqui na costa do Oregon, está vazando e está chamando a atenção. O que está acontecendo? Especialistas estão em alerta máximo em meio a temores de que uma rachadura no fundo do oceano possa desencadear um terremoto apocalíptico. Veja, é o The Sun que está falando isso e está usando essas palavras. Parece até um sensacionalismo, mas é os próprios especialistas que estão dizendo. O buraco, a apenas 80 milhas da costa do estado americano do Oregon, está expelindo um líquido quente que os cientistas alertam que pode provocar um terremoto de magnitude 9, com potencial para devastar a costa oeste. Esse líquido, eles falam que ele pode servir como um lubrificante para as placas, e aí elas vão deslizar e causar um grande terremoto. Então você vê aqui, eles filmaram esse buraco. O buraco está expelindo o líquido que mantém as placas tectônicas lubrificadas. Aqui mais imagens. A rachadura foi detectada pela primeira vez a partir de imagens do sonar. E aí, ele está localizado ao longo de uma linha, de uma falha de 600 milhas, que se estende da Califórnia ao Canadá, conhecida como zona de subducção de Cascádia. Embora o buraco tenha sido detectado pela primeira vez em 2015, os cientistas agora alertam que o líquido que sai é o chamado lubrificante de falha, que permite que as placas tectônicas se movam facilmente. Portanto, quanto mais fluido houver nas fissuras das falhas, menos pressão haverá entre as duas placas tectônicas. Sem ela, a pressão sob a crosta terrestre pode aumentar, levando a um terremoto incrivelmente poderoso. Estamos entrando na era dos grandes terremotos, gente? Bom, muitos especialistas estão dizendo que sim, gente. Que é esperado grandes terremotos de 9 até 10, olha só, na escala. Os cientistas acreditam que a zona de subducção de Cascádia será responsável pelo Big One, que é o esperado. Se você fizer uma pesquisa sobre o terremoto Big One, é o terremoto que é esperado que vai acontecer, tá certo? Nos Estados Unidos, vai ser o gigantesco. Um terremoto de tal destruição, não visto há séculos, que poderia devastar muitas cidades no oeste continental dos Estados Unidos. Um merculhador robótico encontrou um buraco pela primeira vez há oito anos, depois que bolhas de metano foram vistas subindo do fundo do oceano. Imagens do sonar revelaram que o líquido era muito mais quente que a água do mar ao redor. O co-autor Ivan Solomon, professor de oceanografia lá da Universidade de Washington, disse o seguinte, Eles exploraram naquela direção e o que viram não foram apenas bolhas de metano, mas água saindo do fundo do mar como uma mangueira de incêndio, diz ele. E para finalizar aqui, gente, A perda de fluido da interface Megatrust através dessas falhas transcorrentes é importante, porque reduz a pressão do fluido entre as partículas de sendimento e, portanto, aumenta o atrito entre as placas oceânicas e continentais. Comparando o processo com uma mesa de air rock, ele chama, ele continuou. Se a pressão do fluido estiver alta, é como se o ar estivesse ligado, que significa que há menos atrito e as duas placas podem escorregar. Então elas estão ali, né, encavaladas, e o lubrificante vai, né, vamos falando assim, vai passando nelas e, de repente, ela pode dar aquela desencavalada e o negócio vai desencadear aí um grande terremoto. Se a pressão do fluido for menor, as duas placas travarão. E é aí que a tensão pode aumentar. Os sistemas de subducção, onde a placa tectônica desliza sobre a outra, foram responsáveis por alguns dos terremotos mais mortíferos dos últimos anos, incluindo o terremoto de 2011 no Japão, que matou cerca de 20 mil pessoas. Os cientistas acreditam que o último terremoto poderoso na zona de Cascadia foi em 1700. Acredita-se que esse tremor tenha sido 30 vezes mais poderoso do que o terremoto mais forte previsto ao longo da falha de San Andrés e se estende por toda a Califórnia. Solomon disse que o fluido sendo liberado da zona de falha é o primeiro local conhecido desse tipo descoberto. No entanto, eles acreditam que pode haver buracos semelhantes que ainda não foram descobertos. E finalizando, o buraco foi batizado de Pitais Oasis em homenagem ao antigo oráculo grego tal, 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 que podia prever o futuro. Segundo eles, eles sempre dão um nome assim. Então veja gente, nós estamos vendo já um aumento dos terremotos pelo mundo, né? Não é de hoje. Já estamos vendo um grande aumento. Você vê que esse terremoto aqui pode causar também tsunami, né? E nós estamos vendo esse grande aumento como eu venho falando para vocês. Muitos acreditam que tudo isso também está acontecendo devido a uma força externa que está influenciando no nosso planeta. E isso pode ser teorizado, né? Nós estamos vendo coisas estranhas acontecendo, como por exemplo, os cientistas chineses recentemente divulgaram que o núcleo da Terra, ele parou de girar e de repente está girando para o outro lado, né? Girando ao contrário, vamos dizer assim. Então são coisas estranhas que estão acontecendo com o nosso planeta, né? Quem acredita na Bíblia sabe aonde tudo isso vai dar, né? Entende, tem ali o entendimento para onde estamos caminhando. São momentos aí realmente fortes e eu acredito que o mundo vai ser realmente sacudido. E nós veremos os Estados Unidos serem sacudidos de várias formas, tá? Certo, gente? E isso daqui vai ser realmente algo terrível se vier a acontecer. É o Big One, né? Como muitos estão... Já há muito tempo dizem, né? Que vai acontecer, não sabem quando, mas que vai acontecer em algum momento, né? Então, deixo aqui essa matéria para vocês e é da grande descoberta agora e que eles estão dizendo que o alerta vermelho foi dado porque é um mega terremoto que pode acontecer, infelizmente, por lá. Bom, deixe a sua opinião. Inscreve aí no canal se você não é inscrito. Ative as notificações. Nós vamos continuar acompanhando, né? Com certeza aí os cientistas vão divulgar mais informações sobre este fato. E aí nós vamos trazendo aqui para vocês. Combinado, gente? Bom, agora eu quero convidar você, você que está me assistindo, que não se inscreveu ainda, esse canal aqui é muito importante para mim. Você que gosta do meu trabalho. Renato, quero que você continue, etc. Eu peço a você que esteja nesse canal aqui, ó. Renato Explica, tá? Tem link na descrição. Então, você clicando no link vai para ele ou você digita Renato Explica, vai encontrar lá. Hoje tem vídeo também importante nesse canal aí, para você entender. Eu vou explicar uma situação bem polêmica que está acontecendo. Então, se inscreve lá para dar essa força. Combinado, gente? Bom, então, eu vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigado aí por estarem aqui, continuarem acompanhando o canal, né? Questione-se. Recentemente fiz um vídeo também aí, trazendo os bastidores para vocês. Muitas coisas acontecendo. Alguns porquês, né? E muito obrigado aí por todo o feedback que vocês deram. Toda a força, todas as palavras. Realmente agradeço aí de coração. Combinado? Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E aí